A polícia prendeu uma quadrilha por tráfico de drogas. Os integrantes agiam em uma comunidade rural na BR-174. O grupo foi preso no fim da manhã de hoje, depois de denúncias de moradores da comunidade Ismael Aziz, na zona norte da capital. O foragido era Valmilson Farias, de 21 anos. Ele escapou no ano passado de uma casa de albergado, área destinada para presos do regime semiaberto. Segundo a polícia, além do tráfico, a quadrilha fazia ameaças na comunidade. Todas as noites eles costumavam extorquir o pessoal, a denúncia que a gente extorquia os transeutos que passavam pela via e comercializava bastante entorpecente na residência onde estavam morando. Com eles foram apreendidos sete celulares, 44 porções de cocaína, oito de maconha, balança de precisão e um revólver calibre .38 com 15 munições. Os quatro homens já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. A gente volta a falar de eleições porque tanto a Assembleia Legislativa do Amazonas quanto a Câmara Federal tiveram muitas mudanças. As casas parlamentares em 2015 vão ter muitas caras novas. Em Brasília, das oito vagas do Amazonas para deputados federais. Cinco novidades, Alfredo Nascimento do PR e Isa Abraão do PPS, além de três que saíram da Assembleia Legislativa do Amazonas. Conceição Sampaio do PP, Marcos Rota do PMDB e Arthur Bisneto do PSDB, o primeiro colocado com mais de 250 mil votos. Maior votação proporcional do país, maior votação da história do Estado. Portanto, existe um momento bonito da vitória, mas depois da vitória nós temos que sentar, preparar um mandato à altura dessa votação, à altura do Estado do Amazonas. Marcelo Ramos do PSB e Chico Preto do PMN, que concorreram ao governo do Estado, também vão deixar a Ali, assim como Vera Lúcia Castelo Branco do PTB, Wilson Lisboa do PCdoB, Fausto Souza do PSD, Tony Medeiros do PSL e Francisco Souza do PSC, que não se reelegeram. Assim, dez novos nomes assumem no próximo ano o cargo no Legislativo. São eles, Bosco Saraiva e Bi Garcia do PSDB, Doutor Gomes do PSD, Carlos Alberto do PRB, Sabarres do PR, Dermilson Chagas do PDT, Augusto Ferraz do DEM, Platini Soares do PV, Alessandra Campelo do PCdoB e Serafim Correa do PSB. Os reeleitos são Josué Neto do PSD, Ricardo Nicolau do PSD, Sidney Leite do PROS, Davi Almeida do PSD, Belarmino Lins e Vanderlei Dallas do PMDB, Adjunto Afonso do PP, José Ricardo do PT, Professor Sinésio do PT, Doutor Vicente do PMDB, Abdala Frache do PTN e Orlando Cidade do PTN, Cabo Maciel do PR e Luiz Castro do PPS. Mas esse quadro ainda pode mudar. Se Francisco Souza do PSC tiver a candidatura validada pelo TRE, ele seria reeleito e ficaria com a vaga que hoje é do Doutor Gomes. Aqui na Câmara Municipal, três vereadores foram eleitos a deputados estaduais. Carlos Alberto do PRB, Doutor Gomes do PSD e Bosco Saraiva, presidente da casa do PSDB. Eles devem renunciar o cargo até o fim de janeiro e tomar posse na Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro. Os três suplentes que assumem as vagas são o Ceará do Santa Etelvina, Everton Vanderlei e pastora Luciana, que foi presa no domingo acusada de crime eleitoral. De acordo com o atual presidente da Câmara Municipal, todos os projetos previstos para este ano devem ser votados até dezembro. Nós temos também o regimento interno da casa, que será revisto, entra em pauta ainda esta semana, assim como a revisão da lei orgânica. Tem muito trabalho pela frente até o final do ano. A eleição do novo comandante da Câmara Municipal deve ser realizada em dezembro deste ano. José Melo e Eduardo Braga vão ter 20 dias para conquistar novos eleitores e desempatar a disputa acirradíssima que nós vimos ontem no primeiro turno. Essa corrida já começou. É a primeira vez que uma eleição para o governo do Amazonas é decidida no segundo turno. De olho no jornal e nas últimas informações, alguns eleitores ainda procuravam entender a reviravolta nas urnas. O segundo turno já é o tema mais comentado nas rodas de conversa e a expectativa é que a disputa seja a melhor possível. Tempo tem que ser, em termos de sujeira, né? Acho que vai ter pouca sujeira agora, se é dois candidatos, né? Mas tem eleitor preocupado. Do jeito que a briga está, está meio difícil. A corrida para o segundo turno já começou. O candidato Eduardo Braga, do PMDB, teve 43,16% dos votos. 709 mil e 58 eleitores votaram nele. Em entrevista ontem à noite, ele falou sobre a disputa. Eu quero dizer do nosso entusiasmo para o segundo turno da eleição e quero dizer que pela primeira vez na história do Amazonas, tem segundo turno para o governo do Estado. Nunca aconteceu isso. Nunca uma candidatura a governador, pelas oposições ou pela oposição, tinha conseguido levar a eleição para o segundo turno. José Melo, do PROIS, teve 43,04% dos votos. 707 mil e 151 eleitores votaram nele. Em entrevista ontem, ele disse que espera uma campanha limpa no segundo turno. Vamos à luta, foi a primeira batalha. Temos uma outra para vencer, só que nós estamos entrando nessa outra batalha com o entusiasmo de um menino, com a energia de um atleta e com a certeza de que Deus e o povo do Amazonas vai fazer com que todos nós tenhamos a vitória. O segundo turno é uma nova eleição. Primeiro, pela igualdade de tempo no horário eleitoral. Cada candidato terá 10 minutos. E a propaganda no rádio e na TV já começa no dia 11 de outubro. Até o dia 26 de outubro, o grande esforço dos candidatos vai ser conseguir novos eleitores. A dúvida é para onde vão os quase 180 mil eleitores que escolheram Marcelo Ramos, o terceiro mais votado. Ele ainda não decidiu se vai apoiar alguém. Deve conversar antes com Marina Silva. Primeiro eu vou conversar com a Marina, que foi durante todo o momento solidária nessa nossa caminhada, conversar com as pessoas que apoiaram a nossa campanha e tomaremos essa decisão na hora correta. Em alguns estados, o PSB de Marcelo Ramos tem apoiado o PSDB, que aqui no Amazonas é da coligação de Jusamelo. Mas as alianças devem ganhar forma nos próximos dias. A única certeza até agora é que o resultado nas urnas contrariou as pesquisas. O brasileiro já é um povo muito mais politizado do que era antes. E uma última notícia, mais um policial militar que estava a serviço nas eleições morreu na tarde de hoje. Ele voltava de Altazes para Manaus e o carro capotou por conta das fortes chuvas. Ele chegou a ser trazido para o João Lúcio, mas não resistiu e morreu. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri